No século XXI, a gente se deparava com umas barbáries dessas, né? Lá tinha tanto restos mortais de um ou dois cavalos, só tinha a cabeça de um na hora que nossos fiscais chegaram, mas tinha 11 cavalos bem debilitados, já prontos certamente para o abate também, e bem mal-tratados. Secretário, e por que esses cavalos eram abatidos? De forma clandestina, obviamente. Qual a justificativa para que isso acontecesse? Marcelo, no meados do ano passado, nós tivemos outra situação como essa, com uma estrutura um pouco maior, e é de se impressionar quando você ouve os depoimentos das pessoas. Tinha lá, eles relataram que tinha supermercados grandes, que compravam essas carnes. Nesse caso de hoje, o pessoal ainda está se encontrando no quarto DP, lá tinha três pessoas, uma se evadiu do local, e uma mulher e outra, possivelmente o filho da pessoa que estava à frente lá do processo do abate, foram encaminhados para o quarto DP, ainda não foram ouvidos, foram ouvidos pela madrugada. Agora, no ano passado, quando nós tivemos essa mesma situação, deixaram claro que era realmente, e esses cavalos geralmente são roubados, são aqueles cavalos que ficam ou em lugares fechados ou até mesmo soltos na rua, eles resgatam esses cavalos, esses animais, levam para o local e fazem o abatimento dos mesmos, e posteriormente fazem a venda dessa carne. Meu Deus, hein? É de ficar impressionado. Acabamos de falar aqui da falsificação de peças automotivas, estabelecimentos vendendo peças falsificadas como se fossem verdadeiras. E agora, essa notícia de que supermercados, supermercados grandes da região metropolitana, comprando carne de cavalo para vender para a população, para vender para os clientes. É de ficar impressionado. Punição para essas pessoas. É claro que quem compra e quem vende está cometendo crimes, né? Claro, quem compra para revender está cometendo um crime também, e precisa ser investigado. Falando em questão ambiental, secretário, quais são os danos se fazer um abate dessa forma aí para o meio ambiente? Marcelo, primeiro nós temos que observar, no nosso município tem uma legislação que é oriunda da legislação federal, a legislação federal é muito extensa e acaba sendo muito genérica. E há um ano e pouco nós publicamos uma lei que ela trata com mais precisão essas situações assim, com mais particularidade. Então, essas pessoas, além de ter as sanções penais, né? Elas realmente vão responder penalmente por isso. Tem a questão dos maus tratos, que ficou evidente. E aí, a outra questão ambiental é que os restos mortais desses cavalos eram jogados ali e até mesmo em primeiro momento as pessoas ligaram na vigilância sanitária achando que tinha ali um abatedouro que não era de cavalos. Porque o mau cheiro que se causa ali, aí você tem aí uma contaminação no lençol freático, você tem uma série de impactos ambientais que pode ocorrer por conta das condições que se apresentam a um abatedouro clandestino desse. Obrigado. Obrigado.